E a cidade de São Paulo recebeu hoje o primeiro lote de vacinas da Janssen. A aplicação do imunizante já começa nesta segunda-feira. E a repórter Estela Freitas tem os detalhes ao vivo direto da capital paulista. Boa noite, Estela. Quantas pessoas devem ser imunizadas? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Chegaram aqui na capital paulista 114 mil doses da vacina. Como a Janssen tem dose única, essa é a mesma quantidade de pessoas que vão ser imunizadas com esse lote a partir de segunda-feira. E hoje também chegaram mais 50 mil doses da AstraZeneca. Com isso, a expectativa é que o cronograma de vacinação aqui em São Paulo siga sem novas interrupções por falta de doses nos postos, assim como a gente viu na semana passada. Hoje foram vacinadas pessoas de 47 a 49 anos. Na segunda-feira será a vez de quem tem 46 e na terça, 45. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, há estoque suficiente para atender essa demanda até lá. Agora, o grupo de 44 anos com previsão para vacinação na próxima quarta-feira ainda depende de uma confirmação com base em um balanço das doses aplicadas durante esse fim de semana. Marcelo, Carol? Estela, e hoje também chegaram em São Paulo 6 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo enviados pela China para a produção da Coronavac no Butantan. Com isso, conta para a gente quantas doses vão ser produzidas. Oi, Carol. Com essa quantidade de IFA vai ser possível fazer a produção de mais de 10 milhões de doses da Coronavac. O Instituto Butantan leva de 15 a 20 dias da entrega desses insumos para processar, envasar e rotular esses imunizantes. E aí sim fazer a entrega para o Ministério da Saúde e para o Programa Nacional de Imunizações. E o governador João Doria também anunciou hoje a chegada de mais 1 milhão de doses já prontas da Coronavac vindas da China para a próxima terça-feira à noite. Essas doses devem chegar pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo o governo, essa entrega foi possível depois de um encontro com representantes da chinesa Sinovac. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News.